A Companhia Nacional de Abastecimento, Conave, divulgou o primeiro levantamento para a safra de café em 2023, com uma produção de 54,94 milhões de sacas de café beneficiado. Mesmo o ano sendo de bienalidade negativa, a previsão inicial sinaliza uma produção 7,9% maior que a colhida no passado, de 50,9 milhões de sacas. Existem duas regiões que são muito importantes na produção de café, região do Triângulo Mineiro, do sul de Minas, que produz mais de 50% do café arábica do país. E nessas duas regiões nós estamos trazendo uma recuperação de produtividade, porque no ano passado foi realmente muito ruim nessas regiões. Além do mais, tem a questão do aumento de área. Em anos de bienalidade negativa, é costumeiro você reduzir a área em produção. Mas como o clima foi muito ruim em 2021, muita área que deveria ter sido colocada em produção em 2022 não foi feito isso. Então toda essa área que ficou ali, digamos que reprimida na produção em 2022, entrou em produção agora para 2023. A área total do Arábica e Conelon totaliza 2,26 milhões de hectares, um aumento de 0,8% sobre a área da safra anterior, com 1,9 milhão de hectares destinados às lavouras em produção e 355,5 mil hectares em formação. O café Conelon é produzido em regiões diferentes, ele tem perfis de produtividade bem diferentes. Quando a gente analisa a série histórica de produtividade, a gente não consegue observar ali uma marcação proeminente da bienalidade. A gente observa o contrário, a gente observa um aumento de produtividade ano após ano, que é principalmente resultado do incremento do pacote tecnológico para os estados aumentando o nível tecnológico das lavouras. O que aconteceu que ano passado a gente teve uma produtividade recorde para o café Conelon, teve clima favorável na região produtora de Conelon e para esse ano a gente teve um clima um pouco pior. Durante o ano de 2022, que influencia na produção de 2023, o clima não foi tão bom quanto para a safra passada. Então por isso a gente está trazendo redução de produtividade, com destaque para o Espírito Santo, que é o principal estado produtor e por isso a produção de Conelon está aí inferior à do ano passado. O principal estado caficultor do país, Minas Gerais, terá uma retomada de produção, o que vai impactar positivamente sobre a perspectiva nacional. A expectativa é de 37,43 milhões de sacas de café arábica beneficiado, sendo 14,4% superior ao volume obtido em 2022. Neste ano a gente teve uma condição climática muito mais favorável para a produção, mesmo sendo um ano de bienalidade negativa. Então a gente está com uma produção coerente com anos de baixa produtividade, mas que ela está razoavelmente elevada, um pouco acima de 24 sacas por hectare, porque o clima está bastante favorável. A gente não teve aqueles eventos de geada generalizada, de estiagem muito prolongada, mas a gente teve aí um volume de chuvas durante a primavera, em bons volumes, tanto mês de outubro, novembro e dezembro, com boas estimativas de chuva para janeiro. Então a gente está aí com uma retomada da produtividade em Minas Gerais. Então a gente está aí com uma retomada da produtividade em Minas Gerais. Então a gente está aí com uma retomada da produtividade em Minas Gerais.